boa noite galera beleza como vocês estão seus loucos da cabeça cês estão de boa eu tô de boa tio, tô daquele jeito tá ligado no pique do goiás e o rolê aqui hoje tá eu e o Luan, Luan até diz redmiu é num vídeo anterior eu falei que eu tava vindo encontrar ele acho que eu dividi em partes tá ligado e nós tá dando um rolê mano pra quem não conhece o Luan rapaziada ele é das antigas aí no canal tá ligado nós dava uns rolê aí gravava uns vídeos quando o canal tinha uns 5 mil inscritos 2 mil não sei bem pouco mesmo então faz muito tempo que nós dá um rolê mano e vou deixar o canal dele na descrição rapaziada cola lá se inscreve lá que vai ajudar grandão que o moleque conta firma mano é mano se essas amizades no começo de canal as melhor né então é nóis tá ligado vamos fazer barulho mano eu tô com um chique na mão aqui mesmo meu irmão toca tá pipocando tá ligado ó isso é uma labarela de fogo isso é uma moto aí é capiroto mano isso aí é bichimari mano choxota chega chora liga moleque manixão choxota 3 não aguenta eita carai um he he um Estrala, cuzão E é mil essa aí, velho Não é nem a 750 Isso aí anda, cuzão do céu Bagulho, mano, aquilo ali é um monstro, tio Isso Uma hornet Esse cabe original, não Tem boca não, hein É nóis, moleque Pavora tudo, tio Dois leões Deixemaria A hornet Pau na hornet É pau na hornet de caralho XJ, né, moleque Vamos entrar pra dentro do posto aqui Vamos passar na frente do posto Ficou em choque Ligou pro Batman Ficou em choque Ligou pro Batman, tio Cê louco, o bagulho tá pesado, hein, mano Aqui o bagulho, vixe, tá fumegando, tiozão O bagulho aqui tá nervoso Nervosamente, malandramente, tá ligado Tá, vixe, tá Daquele jeito Tudo lotado no bagulho É pânico Os motorocão parando tudo Gente gritando dentro dos carros Essa é minha Londrina, moleque É disso que o Brasil gosta E o Xoxota 6 Play, rapaziada Cês acham que eu devo voltar Com o vídeo do Xoxota 6 Play, mano Deixa comentário aí abaixo, mano E me fala Que agora que eu troquei de computador Acho que agora eu consigo voltar Trazer pra vocês direto Porque eu não tinha computador, mano Consegui comprar meu primeiro computador Graças a vocês Agora eu consigo editar Como o Xoxota 6 Play É um vídeo de motovlog muito pesado No computador que eu usava Pra renderizar os vídeos Que era emprestado Demorava cerca de 14 horas, 12 horas Por isso que não dá pra ficar trazendo, mano Isso que é foda, velho Aí agora, bagulho É máquina do futuro, né, mano Agora meu computador mudou de XJ Pra Sread, tá ligado Sinalerão daquele jeito, né Cadê meu botão pra desligar Plip Eita, desgraça Olha lá, moleque Bagulho Vixe Maria Saiu um tuchão de fogo ali, cuzão É É Vrau Vrau no trigonal Desce parando tudo Desce no louco, mano Desce meter no louco mesmo Desce daquele jeito, causando E aí, moleque, beleza? É nóis Desce daquele jeito, causando E aí, caralho Tá igual vereador, moleque Tá ligado? Vixe Maria Eu olhei o caminhão e achei que era um guicho, mano Fiquei em choque já, tá ligado? Porque eu sou um cara que fica em choque muito fácil Sou eletrocutável, moleque Ai, caralho Olha o pânico na balada, moleque É louco O que tem a ver com guicho Que ele é uma caminhonete, mano É uma caminhonete, o bagulho, tio Vixe Maria Vixe Maria O molecada das bikes Oxi Minha moto tá ligada Você chamou ela no braço E ela só vem Ah, não Vixe, mano Ah, moleque Elas gostam É audinho Vai mandar áudio não A Vira foi mandar áudio Ele já cortou Já foi mandar áudio E já cortou o áudio dela no corte Que não é bravo Não é porra louca, tá ligado? Não é zona leste, tio Aqui o bagulho tá meio fomega, tá? Multiplica Isso é louco, cachoeiro Isso não é louco, mano Tava com saudade de andar com ele já Tijotão Favorando tudo, tio Cê é louco, mano Quem que é o Estado Islâmico Perto de nós Me diz, meu parça E é isso aí, né, rapaziada? Vou terminar o vídeo por aqui O Luan tá causando ali atrás também Só pra oclusão O bagulho aqui é louco, mano Nossa senhora Tava com saudade de dar um rolezinho assim, moleque Vixe, Maria E né, rapaziada? Vou encostar ali pra frente, mano E não esquece de me seguir nas redes sociais Meu canal O canal do Luan tá na descrição E tamo junto, caralho Se não for pra causar, nós nem saís de casa, moleque Vou terminar o vídeo por aqui E até a próxima, hein, rapaziada? Valeu Fui! Ele não deixa O moleque gosta de acelerar, tio Vixe Ih, não vai abrir a tempo E é isso aí, rapaziada Vou terminar por aqui Até a próxima, hein Valeu Fui!